E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André e vamos continuar aqui nosso Atézerá de Call of the Sea. Nós estamos na parte 3, né? E o jogo aqui é selecionado por capítulos. Aí tem o capítulo 1, 2, nós fizemos o prólogo, né? Tem o capítulo 1 e agora vamos para o capítulo 2. E se você quer ver as outras partes, é só ir no canal e pesquisar na playlist por Call of the Sea, na playlist do canal. E você vai ver as outras partes do Atézerá. Não é mesmo? E também deixar um lembrete que voltaremos com as lives amanhã, das 19h30 às 22h30, meus amigos. Com as lives normais, as lives que nós estamos no gridfall, né? Nós estamos no gridfall até zerar. Então é isso aí. Aqui é o prólogo, né? 100%. Nós terminamos ele. E vamos carregar o jogo aqui. E se vocês acharem que eu estou machucado, estou não. Isso aqui é porque tem uma birruga aqui. Aí eu ponho esse espradar para pingar o remédio porque ele queima. Mas eu não estou machucado, não. É uma coisa pior, não é nada sério, não, meus amigos. Aí você vai, que cara doido com esse negócio no nariz, né? Vamos carregar o jogo aqui sem mais delongas, né, meus amigos. Bora pro... Ele salvou o tomate que eu salvo e eu vou salvando os capítulos também, né? Vai que dá alguma... Alguma merda no nosso save aí. Tem um save guardado, né, meus amigos. A gente tem que confiar em plataformas, né? A gente até confia, mas... Nem tanto, né, meus amigos. Uau, o que é esse lugar? Ela chegou aqui num acampamento aqui, ó. Deve ser de nativos, né? E não esqueça, pessoal, dá aquele moral lá pro canal. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe. Isso ajuda muito. Vamos ver o que é isso aqui. Ah, isso aqui é um elevador, né? Tá aparecendo, meus amigos. Hmm, tem algo que está faltando aqui. A gente colocar ali. Pelo que ela falou, pode subir lá em cima, né? Levar a gente lá pra cima. Aqui tem um totem. É um tiki, é um tiki. É um tiki, cara. É um totem tiki. Parecia. É... Aqui. Pode aparecer o zolinho aqui. A gente clica, cara. A gente clica. Apareceu o zolinho. Vamos ver aqui. Ali também tem zolinho. Alguém está faltando dentro desse emblema. Vamos ver se aqui... É um tiki. Outro tiki. Uma foto. Ah, é um nativo, né? Parece que alguns dos membros de equipe não se juntaram muito bem. Um rituais? Ele está nos alertando sobre essas ruínas e diz que algum tipo de ritual proibido aconteceu lá. O cara ali, né? O nativo, eu não sei o que ele é. Essas antigas estruturas geométricas de pedra não são polinésias. Para que elas serviam? Ah, isso aqui deve ser o dispositivo lá, né? Eu acho, não sei. Estão molhando tudo, né? Estão molhando tudo. Apareceu o zolinho. Não dá, clica. Deixe-me gravar. Então, você disse que você já estava nesta ilícita antes. Sim. Alguns anos atrás. Eu fiz um erro de riqueza. Eu fiz o que foi na minha roda de pesquisa para ir para o que parece um lugar melhor. Qual coisa machucou ele? Mas parece que era um erro que eu nunca vi. De qualquer forma, eu estava olhando para o que aquela roda de pesquisa. O que nós nos sentimos na isla. Um homem que veio três dias depois e me levou de lá. Ele me trouxe para o porto de Papete. Sem falar uma palavra. O tempo passou e eu prometi a mim que eu irei continuar com a minha vida e esquecer sobre esta isla. Por que você decidiu voltar à isla? Eu preciso saber o que aconteceu comigo. Para descobrir a verdade. Eu não sei se você me entende. Absolutamente. Então, agora você acredita em mágica, Pal? Ele deu esses amuletos para cada um de nós. Apenas Harry ficou com o dele. Que amuleto? Ah, deve ser esses coisinhas aí, né? Esse aqui é aquele cara da foto lá, né? Esse aqui é aquele cara da foto lá, né? Esse aqui é aquele cara da foto lá, né? Eu não sei se ele parece angry ou scared. Bem, o que bem? Ah, ele é um guia, né? O guia não quer ficar perto das ruínas, porque ele tem tanto medo do poço. Eu também ficaria, né? Não quero saber desse poço, não, cara. Nós já olhamos aqui? Um, algo está faltando dentro desse emblema. Já olhamos, né? Aqui é olhar tudo, cara. Olhar tudo, meus amigos. Tudinho, tudinho. Vamos ver esse outro aqui. Estão compostos por quatro peças. Estão compostos por quatro peças. E nós já olhamos as quatro, né? As quatro peças. E nós não vimos não, né? Isso aqui pra gente ler. 14 de julho. 14 de julho de 1934. Vim para essa ilha abandonada por Deus para passar alguns dias e já estou quase há duas semanas sem fazer nada. Será que esse rico idiota vai abrir aquela porta em algum momento? Não vou esperar pelo senhor sabe tudo de novo como fiz com o elevador. É melhor ele me deixar cuidar da situação. Trouxemos genamente por um motivo. O cara está querendo estourar alguma coisa, hein? Detonador. Sem segurar porta antiga explosivos aqui. Uh, parece que alguém não te gostou muito, Harry. Inteligente, hein, cara. Que é isso? É inteligente, meus amigos. Um dado aqui. Um dado. Parece que eles querem jogar um carteado. Passar o tempo, né? Passar o tempo, certeza. Passaram o tempo, né, meus queridos? Ah, tem uma caixa, mas não tem arma? Sério isso? Levou tudo. As roupas. Fotos. Paraguai. Melhor do Brio de Hollywood. Essas bebidas aqui, não tem mais nada, roupa. Esse é um passaporte. Passaporte. Fala o endereço do portador, né? E de quem que é? Costas Apóstolo. O que mais? Temos umas coisas aqui. Temos Paint. Paint, né? Vamos girar pra ver se não tem alguma coisa. Que esse jogo de quebra-cabeça, né? Vai lá saber. Perfume? Que isso, meu cara? O cara tá querendo ficar cheiroso aqui? Isso aqui é o que? Um espelho, né? Isso aqui não é. É creme de barbear. Isso aqui deve ser, né? Bom, aqui olhamos tudo, meus amigos. Tudinho. Vamos agora pra próxima. Então, tem um lugar aqui, vamos aqui. Ok. Eu tô atentinho, ó. É kit, né? Esqueço o nome do negócio. Mas é um papel. Se alguém precisar de mim. Se alguém precisar de mim, estaria indo na barraca médica no Planalto Rochoso. Depois, tudo o que aconteceu, é melhor eu descobrir. Mas sobre o poço. Doutor de Weefs. Hum, um peixe aqui. Me parece que alguém morreu aqui, meus amigos. Vai, Frank. Acho que teremos que terminar o nosso jogo em outra vida. Descansa em paz, meu amigo. O Roy lá, que era o dublê, o melhor dublê de Hollywood, morreu, né? Roy. Eu nunca pensava que essa expedição ia causar a morte de alguém. Eu tenho certeza que Harry nunca pensava assim, né? Eles usaram tudo o Dynalite? Acho que o dinamite. Dinamite. O lugarzinho aqui dos caras tomar banho, pescar um peixe, né? Para comer na janta e no almoço. Mas temos aqui... Amuleto, né? Aquele amuleto lá que falou naquela carta. Representa balança e proteção. Olha esse pequeno cara. É um mini totem. E é o que temos aqui. E uma rede para descansar. E mais nada. Vamos por aqui agora. A cachoeira aqui, mas muitas cachoeiras, né? Não é só uma. E tem uma ponte ali, ó. Oh, eu devia ter encontrado a luxúria. É bem suave. Mais nada aqui, não. Ah, nós temos que montar isso aqui, ó. Esse aqui não é aqui. Ok, não. Ok, não. Por que você não quer ficar aí, cara? Você é aí. Ah, porque tem um outro aqui que parece que é de lá, né? Então vamos pôr ele aqui. Aí, ó. E ele aqui já é aqui. Esse aqui, ó. E aí? Depois esse aqui. Esse aqui nós vamos colocar aqui. Esse aqui precisa de sair daqui. Esse aqui é aqui. E aí? Esse aqui não é esse aqui, né? Esse aqui. Esse aqui é aqui. Esse aqui é aqui. Esse. Não, não é aqui. É aquele ali, ó. Esse aqui. Aqui. Esse daqui aqui. Esse daqui aqui. E esse daqui aqui. E esse daqui aqui. Esse aqui é um símbolo importante. Símbolo da família. Ah, cara. Esse aqui tem relacionado com os tótens, né? Isso aqui. Entendi. Entendi. Só não sei pra que que serve. Ah, deve ser isso aqui, ó. Mas, peraí, vamos dar uma olhada. Mas, a gente vem nisso aqui. Lamentamos... Lamentamos profundamente que tenha recusado o nosso financiamento para a sua expedição, Senhora Hevertz, né? Sempre tivemos um excelente relacionamento com a sua família. E consideramos este empreendimento uma oportunidade única e vantajosa para ambas as partes. Desejamos toda a sorte do mundo à sua jornada. Você certamente vai precisar. Sinceramente, Calibri Ball. Que isso, cara? Esse aqui é um elevador mesmo. É um elevador mesmo, né, cara? Não tem jeito. Isso aqui é o mapa, né? O mapa de onde a gente está aqui. Temos que achar isso aqui, ó. Pra acionar o mecanismo. A senhora Hevertz. Eu não tenho culpado por o que aconteceu. Eu me sinto muito ruim por ele. Eu ainda não tenho... Eu ainda não entendo o que aconteceu. Roy sabia tão bem quanto você e eu que aquele lado negro era altamente volátil. Eu não devia ter acreditado quando ele disse que tinha sua permissão. Isso não acontecerá novamente, Frank. É, Frank. Mais fotinhas. Giddy é um jovem, cara. Mais fotinhas. Lado negro. Está segurando alguma coisa ali o cara. Nós temos aqui mais nada. Vamos lá do outro lado ali primeiro, né? Você colocou bastante uma expedição, Harry. E tudo só por um pequeno ou eu. Meu caro velho, amigo. Eu sei que você nunca vai ler essa carta. Mas eu estou acostumado a... ... 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 Eu acho que ele está passando alguma coisa desse quadrado, né? Uma lembrança, mas deve ter bugado. Agora eu fiquei curioso. Ai meu Deus, tinha que ter alguma coisa aí, ou não, né? Talvez eu estou circuitando. Eu te sinto muito, Nora. Harry. É. Você não pode dizer isso, mas Harry se culpou por morte de Roy. Eu o conheço muito bem. Eu tenho uma carta para ela, só que eu não sei se... É, talvez não passava nada, não. Talvez eu estou circuitando. Ah, tem outro aqui. Isso explica por que o campamento está quase abandonado. Diga aos outros para arrumar as coisas o mais rápido possível. Temos que chegar à praia da Areia Preta. Acontecer alguma coisa com o navio. Tragam apenas o que for indispensável. Ok. Aqui parece que não tem mais nada. O telescópio aqui. Navio encalhado. Navio encalhado. Isso é um mecanismo, né? Após um alinhamento específico, esse dispositivo concentra o espectro da onda de ressonância em uma imprensão óptica. Olhar para as lentes afetará a glândula pineal da pessoa, permitindo-lhe contemplar outros planos da realidade fora do outro aspecto que consideramos como nossa dimensão. Todos os direitos reservados, tá certo, né? Será que não tem nada atrás, não? Tem não, né? É, um telescópio, né? Isso é tão frustrante, sei que estou perto, mas não consigo encontrar a combinação certa. Ele estava usando isso aqui para buscar alguma... O que que é isso aqui? O cara não estava conseguindo resolver alguma coisa ali. É, é uma máquina, né? Dispositivo. Ah, nós temos que depois fazer alguma coisa aqui, só que eu não sei o que que é ainda, pessoal. É, aqui acabou, né? Aqui acabou. Eu acho, né? Agora vamos nessa encrenca aqui. Pensei que o primeiro é um castelo, né? Tipo um castelo. Ficar aqui. É esse aqui, o primeiro, né? O que está contando ali, né? O outro é tubarão. O segundo é o tubarão. Mas qual seria o tubarão, né, meus amigos? Seria o tubarão. Vou nesse aqui. Qualquer coisa eu troco. O segundo seria o quê? Uma ave, alguma coisa assim? Aquilo ali? Uma ave? Vou trocar o segundo, né? Que é da ave. Essa daqui mesmo. Da língua aqui. E o terceiro é do bigodão. É um polvo, né? Aí, é isso mesmo. É isso mesmo, meus amigos. É um polvo, né? É um bigodão. Eu só fiquei em dúvida no olho lá, né? Que é um tubarão. Não deu pra entender muito bem. O dispositivo. Pegamos o dispositivo. Ah, essa porta aqui deve ser muito antiga. Não é nada aqui, não? É isso aqui. Tá, vamos lá naquele dispositivo lá. Vamos lá. Harry hated asking his parents for money to fund this expedition. The Everharts are a wealthy Boston family. Quite old-fashioned. They were never really pleased with his eldest marrying a middle-class girl. That's why he wanted to get away from them as soon as he could. Just like his siblings did after him. Pronto. Nosso... Nosso elevador improvisado aqui, né, meus amigos? Agora dá pra ver a ilha todinha aqui, né? Em cima aqui. Legal. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Chegamos no outro local aqui. Um médico sofre de sangue aquilo ali, né? Sei lá que que é isso. Para de tocar essa música. Para, para, para. Já chega. Estou... Eu gosto muito dela. Busquei isso aí. 17 de junho... De julho de 1934. As manchas na minha pele estão se mexendo. Posso senti-las. Tem alguém no... No poço? Ouvo... Ouvo vozes à noite... Ouço vozes à noite. Na verdade, eu poderia jurar que estão chamando o meu nome. O que está tocando aquela música? O cara já parece que já está ficando é doido, né? O cara já parece que já está ficando é doido. Aquele negro está... De novo. 14 de julho de 1934. Aquele imbecil do Juan explodiu a porta em pedacinhos e foi pelos ares junto com ela. Não se preocupe, doutora. O senhor Havast autorizou e é só uma detonação controlada. Há um metro mais perto e eu não estaria aqui para contar a história. Aquele lado negro espirrou em mim e levei a noite toda para limpar-lo. É um diário, né? 15 de julho de 1934. Aparecem algumas alterações cutâneas em minha mão esquerda hoje. Apareceu, né? Apareceram. Semelhante a higiomas... Angiomas... Angiomas... Esquize... Esquizema... Eczema... Alérgico... Cianose... Espero que não. Coletei algumas amostras do meu sangue para análise. Perdi a fórmula da mão da esposa de Havast. Ah, é, né? A Nora aqui também tem as manchas, né? Que isso, cara? Esse homem foi esplacido com aquele líquido negro. Quem quebrou essa foto deve ter uma cabeça muito legal. Fiz a foto da minha mão esquerda. É essa uma foto da minha mão? E? Essa foto é... Ela também tem, né? O problema... Substâncias indefinidas, afetando os eritróxidos. Que que é isso, cara? Eu não sou médico, né? Esses nomes difíceis aqui. É, ela também tem, né? A doença lá que vai mexendo com a pele. Reminds-me da minha doença. Não tem um detonador aqui. Pedra. Pedra que não tem nada. A terceira escada aqui, meus amigos. Vê o que tem lá embaixo, né? Eu vou abaixo. Vamos lá, Nora. Um descoço de respirar. Isso é lá pra saber o que tem lá embaixo. Nora é o pulso, né? Isso é o pulso, eu acho. Eu acho que é o pulso. Isso, tem um povo conversando aqui, cara. Alguém está escutando? Olá? Tem alguém que conhece? esse olho aqui outra visão outra visão essa visão eu estou quase sentindo as pessoas me assistindo são esses ornamentais? ou esses olhos relacionados ao ritual? agora apareceu, acho que só três né isso aqui vai naquela máquina, certeza né? você tem que desenhar isso aqui nessa naquela máquina lá né e que que é isso aqui no chão cara ah isso aqui vai alguma coisa né vamos achar né como é que vai fazer um bagulho desse aqui vamos ver aqui que temos aqui papéis aqui você estava perto de algo aqui Harry deixe-me ver se eu posso resolver rituais outras realidades civilizações esquecidas não Polinésia logo Lago Negro usando para reproduzir o ritual dar uma olhada no panfleto de Tinley Gessick que que é isso cara eu sei lá temos outras aqui reproduzir o ritual modificar a invenção vi Talvez você tenha ouvido os riscos também Talvez você tenha ouvido os riscos também que tem uma olhada desde que foi salpicado com aquele lado negro e piorou depois de se mudar para todo para o topo do penhasco fique de olho nele Frank posso olhar aqui posso olhar aqui e aí 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 olha e aí e aí e aí e aí é e aí né? Como é que a gente coloca isso aqui agora? Mais embaixo, né? Ou é esse aqui? É esse aqui mesmo. Nesse? Acho que é, né? Esse é o maiorzão, né? Mas eu acho que aquele ali tá errado. Mas depois a gente vê se ele estiver errado. O próximo é um no meio e um em cima. O meio. Folinha menor. E aí 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 agora ficou melhor né a gente descer por aqui ficou bem melhor sabe para que lado eu acho que o primeiro é esse aqui ó porque ela é igualzinho né é uma estrelinha lá mais forte primeiro é esse depois ele vai vir nesse esse depois no próximo aqui é esse mesmo deixa eu ver eu não tá não deu certo não Hum... Eu já fiz tudo errado isso aqui Como que reseta isso? Resetar isso aqui, né? Tem que ser nisso aqui, né? Isso aqui, no rumo da porta Tem a porta Tem que ser esse aqui Agora foi Não sei se é esse daqui, mas eu acho que é Esse aqui, ó É sim Agora tá indo Depois desse é esse Beleza Nesse aqui Esse aqui, né? Aí depois vai lá naquele lá Aí vai nesse aqui E vai nesse aqui Nesse aqui Eita Eita Eita, eu fiz merda O que? Não, não, não O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu... Eu... Eu não entendo... Será? Eu fiz caca Acho que a gente passou, né? Achei que tinha feito um negócio errado E ela tinha jogado um monte de merda Nela lá Ela morria afogada na bosta Eu achei e eu pensei nisso Ela está em algum lugar aqui Ela está em algum lugar aqui Estou sonhando de novo? Isso é diferente Isso não é meu sonho recorrente Algum lugar aqui Eu não posso parar de andar Minhas pernas não estão respondendo Será que ela está pensando... Sonhando? Alguma coisa assim Tendo alucinação Coisa parecida Holy Moses, o que... O que é aquela criatura no horizonte? Espera um momento Não, não, não Não Eu... Eu posso nadar Eu... Eu posso respirar Na água Eu tenho que voltar Eu tenho que encontrar Onde que ela está? Acho que ela está sonhando Não é possível O que é isso? Que tipo de criatura é isso? Você precisa... Ficar uma olhada O que é isso? Ela transformou do... Como é que chama lá? Do... Do Hellboy lá, cara Aquele bichinho lá Que fica com... Com a cabeça Com... Um negócio de água Esqueci o nome dele Parece aquele bichinho do Hellboy lá Ah... O que... O que aconteceu? Oh... Como eu consegui... Com essa conversa? Oh... Eu tenho uma doença terrible É pessoal Agora fomos para o capítulo 3, né? Então é isso aí pessoal Terminamos a parte 3 agora, né? A parte 3 é, né? O capítulo 2 Vamos terminar o capítulo 2 O próximo capítulo vai ser no próximo vídeo Que vai ser o capítulo 3 Meus amigos Então aí Queria agradecer a todo mundo que assistiu Se gostaram Por favor Dê aquela força para o canal Inscreva-se no canal Deixe seu like E ative o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Então é isso aí pessoal Um grande abraço a todos E até a próxima Obrigado Obrigado